FIT DANCE Eu não te odeio, eu te agradeço O fim de vocês foi o nosso começo Você não cuidou Eu fui lá e cuidei Você pilantrou Foi aí que eu cheguei A Veneções, o lindo que não tinha antes Cê jogou no fundo da gaveta Eu botei no topo na estante O Guilherme, querido Lia Impressão Ai meu Deus Vai amor Oi, quem tá falando é o atuado dela Tô acompanhando todas as conversas Aqueles aos com a voz chorada Arrependido das suas vaciladas E o dedo dela não vai te dar bloquinho Cê vai ver nossa história nos stories Eu não te odeio, eu te agradeço O fim de vocês foi o nosso começo Você não cuidou Você não cuidou Eu fui lá e cuidei Você pilantrou Foi aí que eu cheguei A Veneções Desse sorriso lindo Que eu não tinha antes O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme Que lindo, cara Obrigado O Guilherme 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 A Cına